O cantor Luciano Camargo revelou que perdeu o acervo que guardava com itens marcantes da sua carreira musical ao lado do seu irmão, né gente? O cantor Zezé de Camargo. Acreditam nisso? Ele perdeu tudo! Ontem à tarde, o cantor revelou em suas redes sociais que um incêndio atingiu o galpão onde estavam os itens lá em Goiânia e não conseguiram salvar absolutamente nada. Que tristeza, né? Ele tinha tudo guardado com o maior amor, com o maior carinho e perdeu tudo. O incêndio aconteceu há algum tempo, faz um ano, né? Mas só se tornou aí público agora, porque ele veio falar sobre essa situação, né? E o artista contou que está aí, né, contando com a ajuda dos acervos dos fãs para reconstruir o seu estoque com itens memoráveis. Poxa, já imaginou você toda uma carreira, toda uma vida guardar com muito carinho? Toda a história, fotos, jornais, discos, né? Olha, tudo ele guardava aí, como vocês estão vendo, né? E do nada, o fogo vai e leva tudo e você perde toda uma história que estava ali guardada, arquivada com fotos, com celebridades, né? Muitos presentes de fãs também. E agora está pedindo ajuda dos fãs para que ele consiga aí, que devolvam para ele os acervos aí, para que ele tenha de volta aí desse acidente terrível, né? Poxa, que pena, né?